Que verão chuvoso, hein gente? Em Presidente Prudente, o volume de chuvas nesses primeiros dias do ano já é quase quatro vezes maior do que no mesmo período do ano passado. E o clima atrapalhou vários setores da economia, viu? E olha só, segundo especialistas, deve continuar chovendo. Céu carregado de nuvem é sinônimo de rotina diferente. A chuvarada desses dias tem atrapalhado vários setores, como o de mototaxis. Atrapalha um pouco, né? Quando tá só, lógico, dá bastante corrida, mas nessa chuva diminuiu de 40% a 50%. No mototaxi do julho, a baixa procura pelos clientes só foi compensada com a demanda de entregas para empresas. Inclusive a semana de pagamento era pra estar bem movimentado, mas em questão da chuva, dá uma quebrada boa. Pedindo pra São Pedro dar uma trégua aí já? Com certeza, já choveu demais, tá na hora de dar um tempo, né? O pessoal tá pedindo pra São Pedro fechar a torneira, principalmente aqui na Feira Livre, viu? Tá difícil vender porque o movimento caiu e a produção foi por água abaixo. A verdura agora é muito prejudicada, né? Por causa de muita água e ela metade, 70% morre tudo, porque não tem sol, chuva pesada, não aguenta, né? Consequentemente, o preço subiu. Olha só o tomate. Bateu em R$ 8,00 o quilo. Segundo os feirantes, no início da semana ainda era encontrado a R$ 4,00, R$ 5,00. Aumenta o preço da hortaliça e aí fica difícil, né? Difícil pra todo mundo. Mas foi a chuva dar uma trégua que teve gente que se arriscou a fazer umas comprinhas. Aí que pega coisa fresquinha, né? Saudável. É bem interessante, eu gosto. Mesmo com a chuva, não desistiu da feira hoje? De jeito e maneira. A hora que eu abri os olhos, a primeira coisa que me veio à mente foi a feira. Já nos dez primeiros dias de janeiro, choveu o equivalente à média histórica do mês inteiro. E segundo o que mostrou o climatologista, vem mais água por aí. O volume deve chegar a 350 milímetros. Esse ano nós tivemos vários fenômenos que estão atuando aqui. Nós temos uma relação de alta pressão na região da Bolívia e uma baixa pressão na região do Oceano Atlântico. E associado às áreas de estabilidade que é normal dessa época do ano, se formou um corredor de umidade que é chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Que é uma espécie de rio voador que sai da Amazônia e vem aqui para o nosso litoral aqui na região sudeste. Isso aí traz bastante água para a região toda. A boa notícia é que nas próximas semanas o tempo deve firmar, apesar da chuva. E o sol, enfim, aparecer. Voltar a ser mais o típico do verão. Nós temos um dia com sol, um dia com chuva, mas naquele mesmo dia você tem sol de manhã, chuva à tarde, vice-versa. Que é o típico do verão. Isso deve começar a ocorrer a partir da próxima semana. E o típico do verão.